Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wesley de Física do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Bom, agora falando da PS2. Existe uma grande diferença entre temperatura e calor. Bom, temperatura está associada com o grau de agitação molecular do corpo. Já calor é o processo de transferência de energia de um corpo para outro. Lembra que para existir calor, os dois corpos ou mais precisam necessariamente estar em temperaturas diferentes. Então significa que se tiver dois corpos com mesma temperatura ou mais corpos, pode até ser, não vai existir transferência de energia. Então, para ter calor, precisa necessariamente estar dois corpos ou mais com temperaturas diferentes. Agora, primeira lei da termodinâmica diz o quê? Que a quantidade de energia que tu fornece ao sistema vai ser proporcional à soma, certo? Da variação da energia interna mais o trabalho que essa máquina térmica irá realizar. Já o que diz a segunda lei da termodinâmica? Que não existe máquina térmica perfeita. Então, o que significa? Nem toda a energia que você fornecer ao sistema irá realizar trabalho. Então, de novo, não existe máquina térmica perfeita. Essa é mais uma dica da PS2 do vestibular da UFSE.